Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Renan e hoje trago para vocês a solução para resolver a lentidão da sua internet. E o melhor de tudo, gastando pouco. Isso mesmo, com menos de R$ 200, você vai ter uma internet muito mais estável, mais rápida e com várias funcionalidades top. Esse aqui é o roteador da Xiaomi, modelo AX3000T. Um roteador muito top, considero hoje um dos melhores custo-benefícios na faixa de R$ 200. E por esse valor ele tem 4 portas One, gigabit já, então vai ser muito mais rápido. Suporte a dois provedores de internet, Wi-Fi 6 com banda dupla, que tem uma taxa de transferência muito alta, podendo chegar a 3.000 megabits. Suporta até 128 dispositivos conectados aqui na rede. É compatível com o aplicativo Mi Home, se você utilizar a região chinesa. Eu vou explicar para vocês como faz aí durante o vídeo. Ele também tem aí NFC com Quick Connect. É só você aproximar o celular aqui que ele já conecta na rede Wi-Fi, sem precisar ficar digitando senha. Então por menos de R$ 200, você tem todos esses recursos e funções aí muito tops. E agora bora conferir o unboxing e detalhes desse carinha aqui. Mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, já clica aí embaixo, se inscreve. Não custa nada para você e me ajuda muito, tá? E claro, se gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like para eu saber que você gostou, né? E sempre está trazendo novos produtos para você. Ah, e compartilhe também esse vídeo com alguém aí que está com aquele Wi-Fi que não funciona direito, está bem lento. Pois esse vídeo aqui pode ajudar a resolver esse problema. Então sem mais delongas, bora para o unboxing desse carinha aqui. A caixa é bem básica no padrão da Xiaomi. As escritas aqui são todas em chinês. Então se você entende, pode pausar o vídeo aí para ver as informações, porque eu não entendo nada. O modelo dele aqui é o AX3000T. Abrindo a caixa já temos o roteador. Ele vem nesse saquinho aqui, né? Bem básico. O vendedor enviou também aqui um adaptador, né? Para o nosso padrão de tomada. Temos aqui o manual todo em chinês. A fonte de energia dele que tem uma boa qualidade, né? Bem bacana. E por fim, o cabo aí RJ45 na cor preta. Esses são os itens aí que acompanham o roteador. E agora vamos ver os detalhes aí do roteador. Tirando do saquinho, já temos ele. E ele tem aqui quatro antenas dobráveis. Elas não giram, ficam somente nessa posição. O design dele eu achei bem legal. Ele fica bem discreto, né? Ele é todo furado, com certeza aí para dissipar melhor o calor. Na parte superior tem o nome aqui da Xiaomi. E no quanto inferior, direito, tem a escrita aqui NFC. Pois esse roteador aqui tem um recurso aí que é muito top e funciona muito bem. Mas lembrando, só funciona com o Android, tá? Eu testei aqui com o iOS e ele não ativa essa função. Na parte traseira, ele tem o botão Reset, a entrada de fonte de energia. Quatro portas WAN barra LAN e o botão Mesh, né? Para você adicionar mais roteadores à rede e assim expandir ainda mais o sinal do Wi-Fi pela sua casa. E na parte frontal, ele tem um LED para informar o status da rede, tá? Então, se a luz tiver um azulzinho claro, ele está com conexão. E se a luz tiver laranja, ele está com algum problema e não está funcionando a internet. Muito top e é bem funcional esse LED, né? Dá para você visualizar muito bem aí. Seguindo com as especificações do roteador, o AX3000T, as portas WAN e LAN dele já são aí no padrão gigabit. Normalmente os roteadores aí que encontramos aqui no Brasil são com portas megabit, né? O que limita muito a velocidade da sua internet. Principalmente aí se você tem um plano de internet acima de 100 megas. Pois os roteadores com porta megabit entregam aí no máximo de 95 a 100 megas estourando. Enquanto os que tem a porta gigabit, como aqui no AX3000T, a conexão passa fácil aí dos 300, 500, vai até 3.000 megas tranquilamente. Então, por ele ter a porta gigabit, ele tem como principal destaque, né? Ser compatível aí com o Wi-Fi 6. E ele é um dos melhores custo-benefício aí com essa versão do Wi-Fi, que é bem recente, né? E isso faz com que ele atinja aí a velocidade de até 3.000 megabytes de transferência utilizando a banda dupla. Uma velocidade incrível aí de conexão, sendo ideal para você estar transmitindo filmes em 4K, ou mesmo você jogar aqueles jogos online em alta definição, sem aqueles buffer e lags na transmissão. Ele possui a tecnologia OFDMA, que permite a transmissão de dados aí em vários dispositivos simultaneamente. Isso significa que ele consegue distribuir a velocidade da internet conforme o uso de cada dispositivo. Se você estiver jogando e uma outra pessoa estiver assistindo um filme, ele vai fazer esse controle de banda e não vai deixar um atrapalhar o outro, né? Sempre priorizando aí a estabilidade da conexão. Então, o seu jogo não vai ficar com lag e quem está assistindo o vídeo não vai ter aquelas travadas, né? Quanto ao alcance do sinal, ele tem a tecnologia EXTRA RANGE, né? Da Xiaomi. Que é uma antena aí de banda dupla adicional para ajudar a penetrar mais facilmente aí pelas paredes. E ter um sinal aí bem mais estável, reduzindo interrupções de rede ou problemas de buffer, né? Em áreas onde o sinal é mais fraco. Já adianto pra vocês que realmente essa tecnologia aí fez diferença aqui e o sinal fica bem estável. E não esqueça de inscrever aqui no canal, né? Se você não for inscrito ainda e estiver gostando do vídeo, já deixa o seu like também que isso me ajuda muito. E se a sua casa aí for muito grande, com certeza só um roteador não vai ser o suficiente, tá? E esse roteador aqui é compatível aí com a rede Mesh da Xiaomi, que suporta uma variedade de modelos de rede híbrido. Além do Mesh padrão, né? Sem fio. É possível você fazer a conexão aqui por cabo e assim aumentar ainda mais o alcance da rede Wi-Fi. Isso é bom, pois assim você utiliza apenas uma rede pra casa toda, né? E não precisa ficar se preocupando em ficar alterando de rede, né? Quando você anda pela casa. Além de ter uma conexão de alta velocidade na casa toda, é mais praticidade aí para o dia a dia. Se eu não me engano, é possível você conectar até 10 roteadores, né? Da Xiaomi, da série dele AX, na mesma rede Mesh. Aumenta muito mais aí as possibilidades. E para fazer todo esse gerenciamento, né? Dos dispositivos, o AX3000T possui um processador MediaTek Filógico 820, que é um dual-core de 1.3 GHz fabricado aí com 12 nanômetros, que entrega um alto desempenho com baixo consumo de energia. Quando necessário, ele consegue reduzir o uso da CPU para dar mais estabilidade, né? E confiabilidade e desempenho, sendo perfeitos para você utilizar em jogos online. Então, quando ele percebe que você está jogando e precisa de mais estabilidade na rede, ele vai fazer todo esse gerenciamento e concentrar a maior estabilidade, né? Para aquele dispositivo que está necessitando mais. A memória dele é de 256 MB e ele pode fornecer a conexão estável para até 128 dispositivos na mesma rede. É um número bem grande de dispositivos, né? Provavelmente você não vai chegar a ter tudo isso. Mas, caso vá utilizar em algum ambiente que demanda bastante uso, ele vai ser capaz de suportar tranquilamente. Outra função bem legal, né? Que é difícil você encontrar em roteadores mais baratos, é a conexão NFC. Com um toque e sem digitar nenhuma senha, né? Você consegue conectar o seu celular na rede Wi-Fi. Isso é muito bom, pois você não precisa ficar memorizando senhas do Wi-Fi quando chega algum amigo seu e pede a senha, né? Basta pedir a eles para aproximar o smartphone no roteador e pronto, já vai estar conectado a sua rede Wi-Fi. Mas lembrando, o smartphone deve ter a função NFC e esse recurso só está disponível para aparelhos Android, tá? Eu testei aqui com o iPhone e o iPhone não reconheceu de jeito nenhum. Ele não é capaz de reconhecer os dados da rede e a senha do Wi-Fi. O roteador ainda conta com a função de IPTV, de fácil configuração. Também possui uma aceleração exclusiva para smartphones da Xiaomi, entregando uma baixa latência e estabilidade, que é a função aí do Game Buster. Para ativar o Game Buster, é só adicionar aí o jogo no aplicativo Game Turbo e ativar a função Mi Wi-Fi Speed Bust e pressionar o botão do Bust na barra lateral enquanto você estiver jogando. Então essa é mais uma função exclusiva dos roteadores AX da Xiaomi. Ele é compatível com o aplicativo Mi Home, que é um aplicativo aí da Xiaomi, né? Para você gerenciar todos os dispositivos de casa inteligente. Mas como esse roteador aqui é a versão chinesa, para utilizar o aplicativo, você deve alterar a região aí da sua conta Mi Home. Mas lembrando, caso você tenha dispositivos já configurados na conta, eles vão sumir do app e você terá que configurar aí novamente. Para mudar a região, abre o aplicativo do Mi Home, vá em Perfil, selecione aí Configurações Adicionais, vá em Região e selecione China. Agora o roteador vai ser exibido aí no aplicativo e é muito intuitivo, né? Para você fazer a conexão, só seguir os passos aí que ele vai estar indicando que não tem erro, tá? Após terminar as configurações, ele vai estar pronto para ser acessado aí pelo aplicativo. E acessando as configurações dele, é possível ver aí os dispositivos que estão conectados na rede, além de todas as outras configurações mais avançadas. Meu Mi Pad C já está conectado aqui na rede do AX3000T e esse é o resultado da velocidade da minha internet de 300 MB. Está chegando aí no máximo a velocidade contratada. Claro, né? Se o seu plano de internet for maior do que o meu, com certeza ele vai muito além desta velocidade. Agora quanto a qualidade de conexão na prática, eu utilizava aqui um roteador da Mercosys, a Halo S12. Ele é megabit, então a conexão não passava aí de 100 MB. E utilizando um roteador, eu não conseguia sinal no banheiro, né? Que é a parte que fica mais afastada aqui da sala. Agora com o AX3000T, eu consigo a velocidade máxima da minha internet, que é de 300 MB. E no banheiro, eu consigo uma conexão aí muito boa. Dá até para passar alguns minutos a mais aí assistindo enquanto eu tomo banho ou enquanto eu fico sentado no trono, né? Realmente vale muito a pena o investimento. E já estou encomendando outro aqui, né? Para fazer uma rede mesh bem mais top aqui na minha casa e deixar todos os cômodos aí com a velocidade máxima de conexão. Como vocês viram, ele é um roteador aí muito top, ainda mais pelo valor. Hoje está custando aí por volta de 200 reais, né? Já com as taxas. E esse valor varia muito em algumas promoções. Eu vou deixar o link aí de onde eu comprei o meu lá no AliExpress. E também vou deixar o link para você comprar aí de vendedores aqui no Brasil. Pois hoje com as taxas, às vezes os valores ficam bem próximos, né? Então vale a pena dar uma olhada em todos os links, pois os valores mudam muito. Então dependendo da época, o roteador pode estar bem mais caro. E comprar aqui no Brasil com certeza vai ser a melhor opção. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo aí do Xiaomi AX3000T. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like que me ajuda muito, tá? Se gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!